Tio moda com o Padreschi Eu e o Padreschi Eu e o Padreschi Eu e o Leschi Eu e o Leschi Foto para o Orkut Vem cá, vem cá Eu e o Leschi Eu e o Leschi Tá louca também? O Orkut tá aqui ó O amor Cagaram, velho, cagaram Oh, num fui eu? Tira a fама da foto, eu já to mais ou Até fora Dada uma merda! É Fli Fli, velho ZAC Tchau, eu sou o filho da puta cara Pô, vamos lá, vamos ligar Vamos ligar pra baixo do pão Volta a pé, Ryan, volta a pé Todo mundo vai se virar lá na pé, vamos lá, todo mundo Tô deidão Tô deidão Ô meu, não ligou O PORSE TEM QUE SUPORSE TEM QUE SUPORSE Caramba Tanca Quando eu falo Tentando um helabro novo Não deixe tem pouca Vamos um acquisition Até daqui A.A.A.A preci Vamos Invadir esse helio Beleza Oace É isso que é uma falta pro Fabrício Não é foto, é vídeo ou outra? Qual é, velho? Qual? O que o professor Naércio pediu pra você hoje? Jogar 3x2 Movimentação, direito, esquerdo, direito, direto, esquerdo 3x4, left, right Quartista fantástico Joel Santana O que falta é uma entrevista com o Fabrício Vem cá, vem cá, vem cá Fabrício informa O que falta é uma entrevista com o Fabrício Ser um bom jogador Faltou uma movimentação pela direita Finalização com a perna esquerda O cara tá muito ruim, mano Cabeceio, altura, festa, altura Sai, sai, sai Vai jogar na poeira, velho Deixa o preto derrubar Fabrício, 182 Não, pariu, pera E quando é 5, o que que falta? Como é, seu filho da puta? Fabrício bêbado pela primeira vez na história Vamos ver se é avisar o Fabrício Fabrício, desde Angola, como é que está bêbado, Fabrício? Não, a África vem bem forte na Copa do Mundo Não potência Ah, mais uma pergunta Plus, 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 plus Vamos citar a preparação dos gandulas pra Copa Eu preciso mijar O Ricardo, ele é o Felipe, meu Deus Parou, parou, parou Vamos embora Não, largou, largou Ô, bicho Você é fora Quer ir embora? Vamos dar uma volta Tranquei o Alex e o Gregorio Dá uma volta pra onde? Dá pra ser Vamos dar um colégio Mas os caras ali estão seguindo É o craque, velho Pô, mas se liga nesse telhado ali, velho Dá para se tirar uma foto Pô, se os filhos é da puta, né, cara? Não tá em casa Já caiu, velho Já caiu, já caiu Eu vou parar de fumar em 5 minutos Você usa o Grissin 5 Nossa Esse lance foi tão bonito como pintar com looks como A tinta da pintura inteligente No censo do vale Com você agora, vai Se liga no cara logo É nóis aí, mano Beleza? Vai acabar, vai acabar Eu tô fingindo, cara Eu tô fingindo, cara Eu tô fingindo